A gente olhar no olhar deles e ver um recomeço. E eu acho que esse é o tempo, é o tempo de recomeçar. O novo Rio Grande do Sul, eu creio que está nascendo mais forte e mais grato. Chegaram a cesta básica, que a gente vai ainda mais, munilhos, né, com cesta básica. Chegou também água e também chegou outros materiais de limpeza. Nós coletamos hoje 20 mil toneladas já de doações em todas as agências dos Correios. É uma campanha que está mobilizando o país. Não tem outra empresa, outra instituição que tem a experiência e a inteligência logística que os Correios têm. É muito gratificante. Faz a gente se sentir melhor em função de tudo que está acontecendo. Para a gente é bem gratificante. A moça quando chegou aqui, os Correios, para falar conosco, eu estava preocupada porque eu estou com pouco material de limpeza. Aí eu fui ali falar com ela. Ela disse assim, os Correios estão disponibilizando. Material de higiene, material de limpeza. E eu disse, ai, como é bom. Então, essa força, essa união de todos pegando junto, de todos dando um pouquinho, ela se torna algo grandioso. Eu fico muito feliz que a gente continue sendo uma empresa pública, sabe? Porque eu sei que tem coisas que somente o Correio vai fazer. E isso também é uma coisa que, com certeza, se fosse privatizada, não estaria acontecendo. O Correio é uma empresa que tem um olhar social muito grande. E por ser uma empresa pública, infelizmente, continua pública, né? A gente não podia deixar de fazer o nosso papel agora, que era atender essa demanda que o Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. A participação do governo federal, nesse caso, ela é fundamental. Nós criamos uma onda de solidariedade no país. Nós abrimos todas as agências dos Correios no país inteiro. São mais de 10 mil agências hoje espalhadas no país. E cada agência dessa hoje, ela recebe doação do povo brasileiro. Eles podem confiar nos Correios para o que der e vier.